Agora vamos explorar o trabalho incrível do Grupo Engenho, uma empresa de consultoria que tem como foco a entrega de resultados sustentáveis. Com mais de uma década de experiência, o Grupo Engenho tem se destacado por criar soluções simples e inovadoras que garantem resultados relevantes e consistentes. Melhorar o desempenho com baixo investimento e aumentar a rentabilidade é o principal desafio das empresas. Para alcançar essas metas, muitas vezes a orientação de uma consultoria pode ser o ideal se houver o desenvolvimento de projetos personalizados. E foi essa percepção que fez surgir há 13 anos o Grupo Engenho. Então a gente pensou em criar uma consultoria que entendesse bem a dor do cliente, o momento que o cliente está passando, qual é as características do produto do cliente. Para desenvolver projetos que melhoram, em média 20% da produtividade dos clientes com resultados sustentáveis, a Engenho busca atuar de forma flexível. A gente trabalha para melhorar o processo, sejam fabris, logísticos ou administrativos. A nossa solução é sempre customizada e é sempre sob medida. E a gente se preocupa sempre em transferir o conhecimento. Em um processo tradicional de treinamento, as pessoas são colocadas numa sala e através de um vídeo ou slide, aprendem o conteúdo. Aqui na Engenho é diferente. Um processo de gamificação foi criado para colocar essas pessoas em situações reais e através do suporte da Engenho solucionar os problemas. Isso faz com que o índice de satisfação dessas pessoas ultrapasse os 95%. As pessoas estão ali, estão sendo desafiadas, elas estão vendo o resultado, elas estão aprendendo na prática. E por que isso é tão eficiente, se falando em treinamento empresarial? Porque essas pessoas discutiram o processo dentro desse ambiente controlado, dentro do Lean Board Game. A Engenho conta com um time experiente, que está sempre próximo e participando de todas as etapas. Se a dor está ali na linha de produção, a gente vai estar lá. Se a dor está no processo administrativo, a gente vai estar ali com ele. Ouvindo quais são os problemas, pensando na construção da solução, em conjunto com os nossos clientes. Em 13 anos, já são mais de 100 clientes atendidos, 6 mil pessoas capacitadas, 200 milhões de retorno financeiro aos clientes e mais de 100 milhões em redução de custos. Temos grandes resultados em produtividade, em otimização dos processos, redução de lead time, tudo aquilo que de fato melhora o processo, melhora a percepção do cliente final e traz ali a satisfação da entrega dos nossos resultados para os nossos clientes.